Fala, my friends! Tudo bem com vocês, molecada? Marchou de volta para aquele videozinho da Master League aqui no PES 2020. Vocês estão curtindo, cara? Vocês estão curtindo? Muita gente está me perguntando, Marcho, cadê o modo carreira, mano? Cadê o modo carreira? Calma, relaxa que o modo carreira vai voltar no FIFA 20, beleza? FIFA 20 está logo aí, mano. Está logo aí. Quando o FIFA sair, eu vou trazer muito conteúdo de FIFA que eu estou ligado que a grande maioria aqui do meu canal é fifeiro. Então, para quem é fifeiro, fique relaxado aí. E para você que gosta do PES também, vamos lá curtir aquele videozinho da Master League que a gente vai manter o PES 2020, que eu acho que estou curtindo muito, beleza? Então vamos parar de enrolação, deixa aí aquele like para ajudar, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se estiver chegando agora e vamos lá no foco em vídeo. Então é o seguinte, rapaziada, faltam acho que 9 horas para terminar a janela. Estamos muito apertados aí no orçamento, temos apenas 15 milhões, mano. Eu vou tentar fazer o empréstimo de um ano aqui do ao ar, vou oferecer um pouquinho a menos. Você consegue, né, mano? Eu não sei se a gente vai conseguir a contratação jogando um pouco a menos do que eles pedem aí, mas vamos tentar. Último dia da janela de transferências, capítulo 2. Está aí mais uma ceninha. O Spaw querendo comprar aí por 430, podem... Acho que é um bom negócio para os dois lados. Será que eu faço aqui o que o presidente está falando? Preciso pensar, foi a resposta. Eu acho que eu vou aceitar, hein, mano? Olha, o Dual War aqui não rolou não, hein, mano? Dual War não rolou, cara. Eles acham que o valor é muito baixo, realmente é, né, mano? Mas é o que eu tenho. Então está aí, ó, a oferta que o Spaw fez aqui, que o nosso presidente comentou, e eu vou aceitar então. Segundo ele é um bom negócio, então aceito. Vamos lá para mais um capítulo, vamos ver a ceninha aqui. Foi aceito lá, fizemos um bom negócio no último dia. Cada vez mais tempo tivemos conseguido fechar mais negócio. É, tá bom, tá bom. Fico feliz que tenha dado certo. Então quer dizer que está tudo bem, está tudo legal. Com relação ao Kolarov, rapaziada, muitos de vocês aí falaram para interromper, então eu vou interromper as negociações e ele fica no time. Recebi uma oferta aqui, cara, do Chelsea pelo Cristante, mano. Mas o Cristante é o seguinte, vale 37, eles estão ofertando 33. Ele tem 24 anos, 79, e eu vou interromper as negociações e vamos tentar ver se ele dá um up legal aqui. Cara, com esse orçamento não dá para a gente fazer muita coisa, rapaziada. Eu não sei se eu acredito aqui no futebol do Oscar e tento dar uma chance. O Rasen Awar não rolou, o Yovi tinha muita grana. O Andrés Pereira, cara, 77 é muito baixo, cara, é muito baixo. Não sei se eu consigo acreditar no futebol dele também, mas o valor cabe, mano. O valor cabe no orçamento, se liga aí. Transferência dele, nossa, está baixíssima, cara, está baixíssima aqui. Eu vou oferecer, mano, vou oferecer aqui, ó, 9 milhões e 300 aqui no Andrés Pereira. Vamos ver se ele vai querer vir para cá. Eu não vou aumentar nada, mano, eu não vou aumentar nada. Vou deixar assim, quem sabe o Andrés Pereira venha para cá. Está barato, está barato, achei barato, vamos tentar. É, molecada, o Andrés Pereira aceitou 9 milhões aí para vir para cá. Ele vale até 10 milhões aí. Tá bom, tá bom, vamos aceitar aqui e vamos ver do que ele é capaz aqui na Roma. Vamos tentar, vamos dar uma chance para o cara aí. Você vai encarar o primeiro teste na fase de grupos da UEFA Europa League. É, molecada, Europa League que vai começar agora, mano. Só que é o seguinte, velho. Europa League eu não vou focar aqui nessa série, tá? Porque a gente está sem patch e sem nada, então não tem as licenças. Se classificarmos aí para a UEFA Champions League também não vai ter licença nenhuma. Tanto o time que a gente vai jogar agora, mano, se liga aí, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O time que vamos jogar é PES United. Então, tá ligado? Não tem licença, então eu não vou jogar Europa League, tá bom? Não. Rapaziada, é o seguinte, eu fiz uma cagada, apertei continuar, foi para o jogo e não tinha o que fazer. Tive que jogar para não perder todo o progresso aqui do vídeo, não ter que começar desde o início. Então, vencemos por 2x1 de virada aí o PES United na partida de estreia aqui da UEFA Champions League, beleza? Da Europa League, mano. UEFA Europa League, acabei falando errado. Mas como eu falei, eu não vou focar aqui nessa competição porque não tem licença, não tem nada. Vamos esperar um patch vir aí, um patchzinho mais da hora para deixar tudo bem bacana. Olha aí que legal, rapaziada, a Chiesa supera expectativas. Desde sua chegada recente ao Roma, já podemos dizer que Chiesa fez valer o seu preço com uma sequência de belos desempenhos. Suas atuações estão entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, o que é muito legal. E realmente, ele está jogando muito nesse jogo que eu acabei não mostrando para vocês. Fiz um golaço com ele na gaveta aqui, olha, impressionante o Chiesa, cara. Joga muito bem mesmo. Então vamos lá, rapaziada, agora jogo importante, Roma e Torino, mano. Valendo três pontos aqui pela Série A, o time escalado é esse que vocês estão vendo aí na tela. A única alteração é o Smiling ali, beleza? Então vamos lá para o jogo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Está aí a tomada da bola. Vamos lá, vamos fazer a gorduchinha rolar, rapaziada. A etapa inicial é nossa. Rola a bola. Bora, Roma! Olha a Roma chegando. Vamos. Everton vai... Uia, mano. Batida não ia ser muito boa também. Pegou na zaga. Ai, que furada, mano. Que furada. Vamos, se recupera no lance. Se recupera no lance. Ô, louco, mano. Ninguém tira a bola do cara. Olha o Florenzi com espaço. Tem o Dzeko pedindo. Bola nele. Lá em cima. Dzeko. Ai, cara, a bola não passou. A oportunidade ali era boa. Se essa bola tivesse passado, poderia ter complicado a defesa do Torino aí. O Larov tem espaço. Achou o Cebolinha. Dzeko. Voltou no Cebolinha. Vamos, Cebolinha. Olha o Cebolinha. Vem carregando o cruzamento. Ah, Sirigu. A Roma vem chegando. Isso. Agora. Ah, mano. Não acredito. Não acredito dizer que não passou bem essa bola, cara. O Everton ia ficar na cara do gol, mano. Rapaziada, é o seguinte. O Cebolinha tá jogando muito bem, cara. Mas ele também tá cansado. Então eu vou colocar o Klaivert que tá muito afim de jogo. Vamos colocar ele pra jogá-la também. Acho que eu vou dar um descanso aqui pro Chiesa. E vou colocar o Wanderr também, beleza? Bora lá, então. Pro segundo tempo de Roma e Torino. O jogo tá 0x0 e eu quero muito esses três pontos. Olha o Klaivert recebendo a sua primeira participação. Conseguiu o cruzamento. Ai, mano. Cara. Por pouco, hein. Falta perigosa pra Torino. Vai vir cobrança. Vamos tomar muito cuidado. Isso. Aí facilitou. Aí facilitou a minha vida, né, mano? Só que eu não consegui sair jogando do jeito que eu queria. Opa, deu certo. Vamos. Vamos. Manda lá pro Zeco. Isso. Vai, véi. Vai, véi. Vai. Droga. Tá embaçado, cara. Tá embaçado o jogo aqui. A Torino tá fechando bem os espaços. Eu não tô conseguindo penetrar a marcação. Tiawara. Vamos. Isso. Boa bola. Boa bola com o Klaivert. Vamos. Vamos. Devolve. Devolve no Klaivert. Isso. Vamos. Vamos, Klaivert. Atrás. Boa bola. Zeco. Ai, meu Deus. Ele errou, cara. Cara, Zeco do céu. Como você me erra esse gol, cara. Minha nossa. Vai terminar o jogo, rapaziada. O Zeco perdeu o gol do jogo, mano. O gol da partida. Era o gol da vitória. Gol no finalzinho. Com feito. Ele conseguiu chutar pra fora, mano. Eu não acredito. A gente empata em 0x0 com a Torino. O jogo completamente dominado pela Roma. Mas, infelizmente, dominar não é marcar gol. E se não marcar gol, não ganha, né, mano. Então, a gente soma mais um pontinho apenas. Olha, eu tive 1%, 2%, né. Eles tiveram 51% de pós de bola. Eu tive 49%. Mas, eu fechei muito bem a Torino. Não conseguiu finalizar, mano. Eles não conseguiram finalizar. Mas, infelizmente, mesmo assim, não deu. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado, cara. Fomos a 5 pontos. Sampdoria e o Cagliari com o Napoli também ali. A 9, cara. Abrem 4 pontos de vantagem. E é aqui que a gente tem que começar a abrir o olho. E o que é isso? Tá com moral, hein, rapaziada. Foi convocado aí pra seleção italiana. E nada mudou. Fui convocado para fazer o meu trabalho. E é nisso que sou bom. Seguinte, olha o que o diretor esportivo falou. O começo não está ruim, mas precisamos almejar mais alto. Vamos vencer mais partidas. E eu digo pra ele que ainda tem umas cartas na manga. Eu espero que tenha mesmo, mano. Espero que eu tenha mesmo. Vamos lá dar uma olhada aqui. Porque o próximo jogo... Milan e Roma se liga no clássico, molecada. Jogão fora de casa. O time escalado é esse daí. Hoje eu vou de Cliver como titular e Under também, beleza? Cebolinha vai começar no banco porque os caras estão com a setinha pra cima. Então eu vou dar aquela moral pra eles começarem o jogo, fechou? Três pontos na Série A em cima do Milan seriam maravilhosos. Então, Roma, vamos pra cima. E o Zapacosta. Boa bola. Vamos, vamos. Isso, voltou bem no Under. Vamos, cruza, menino. Cruza, garoto. Boa bola. A gente consegue o nosso primeiro escanteio aqui, hein? Vamos lá, Roma. Vamos caprichar nesse escanteio. Kolarov. Cobrou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai que é nossa. Vai que é nossa. Isso. Boa. Vamos. Zapacosta bate. Não deu. Não deu. Bateu em cima da marcação. Olha o Ramonholli. Briga bastante ali. Conseguimos ainda manter a pós de bola. Miquitaria de três dedos do Donnarumma. Não dá, né? Subestimar o Donnarumma assim. Não dá, né, rapaziada? Olha o Paquetá. Ele é perigoso. Deixaram ele sozinho, cara. Não deixa, não. Olha o Under. Boa bola. Isso. Devolveu nele. Bate pro Golgaro. Foi prensado bem na hora a bola. Agora vem Milan, molecada. Olha o Paquetá. Eu vou tomar cuidado. O Paquetá resolve voltar lá atrás pro Romagnoli. Isso daí ajuda bastante a Roma? Não. Não ajudou bastante a Roma, não. Porque a bola é nossa. Não, não é. É deles. Ai, meu Deus do céu. Todas as bolas estão sobrando com eles. Isso é perigoso, velho. Olha o Cliver. Recebeu. Partiu. Vamos. Vamos, Aniolo. Olha o Cliver passando. Boa bola em profundidade. Vamos, garoto. Isso. Linha de fundo. Olha aí, moleque. Que golaço do Under, cara. Que golaço do Under, molecada. O cara é um mito. É um novo rei da Roma, realmente. Que isso, cara. Se liga a jogada. O Cliver fez a tabela. Ela partiu, ó. Levou lá para a linha de fundo. O lançamento foi muito bom. O Under saiu da marcação e cruzou bonito. O Under se antecipou ali a marcação e meteu um voleio maravilhoso. Olha o Paquetá com espaço. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Pega, pega. Não deixa sair, não. Esse canteio para o Milan. E, molecada, vai vir bola na área. Vamos lá. Vamos tomar cuidado. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Ai, não. Ele está na frente. Tira, tira, tira. Outro escanteio. Quer ver? Não. Não, ainda bem. Termina o primeiro tempo no sufoco. 1x0. Golaço. Golaço. Eu ia falar gol, não. Mas foi um golaço do Under. Dá uma olhada à igualdade, molecada. Dá uma olhada à igualdade. Três chutes para cada lado. Impressionante. Olha o Dzeko. Boa. Boa bola com o Klaivert. O Klaivert tentou partir para cima da marcação ali. Não deu certo. Agora a bola voltou aqui com o Mertens. Vamos, 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 Roma. Vamos, vamos pegar a Roma. Isso, ainda bem. A gente pressiona aqui. Os caras fazem a jogada errada. A bola é nossa. Olha o Zaniolo. Vem trazendo. Boa bola. Vamos. Vamos, Roma. Vamos, Roma. Isso. Vai, Klaivert. Ah, mano. Eles se anteciparam ali. Conseguiram roubar a bola. O Klaivert não teve tanta velocidade quanto eu pensei que ele tivesse ali no lance. Mas a bola ainda voltou aqui com a Roma. A bola ainda é nossa. Vamos acalmar a jogada. O Kolarov. Vem trazendo a bola com a Roma. Zaniolo. Isso. Ah, deixa seguir, juiz. Eu tinha conseguido fazer o giro em cima da marcação. E o Paquetá. Toma aí, cartão amarelo. Olha o Kolarov com ela. Vem trazendo. Vamos. Opa, 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 juizão. Agora é para amarelo de novo, hein, cara. Para amarelo de novo. Carrinho por trás aí. Jogada perigosa. Cartão amarelo aí para o jogador do Milan. Vamos lá, rapaziada. Bola no Kolarov. Vamos, Kolarov. Capricho. Olha aí. Ai, mano. Eu pensei que ia chegar ali, ó. Juro para você que eu pensei que ia chegar. Vamos. Vamos, Kolarov. Mictarian. Vai. Bate para o gol, meu irmão. Meu Deus. Passou perto, hein. Passou perto. Olha a Roma, rapaziada. Chegando. O Calabria conseguiu fazer bem a interceptação ali na jogada. A bola ia lá para o Cebolinha, mano. Mas eu já consegui recuperar. Vamos. Manda ali, ó. Manda ali. Isso. Vai, vai, vai. Vai que dá tempo. Vamos que dá tempo. Vamos que dá tempo. Olha o Kiesa. Olha o Kiesa. Boa bola. Vai, Cebolinha. Vai, Cebolinha. Na velocidade. O passe não foi bom, né? A verdade é essa. O passe do Kiesa não foi legal. Boa roubada de bola. Vamos. Everton. Vai. Ai, mano. Não era aí. Era só para o Everton passar, cara. Ele recebeu a bola. Mas, enfim. Deu tudo certo. O golaço do Wander deu a vitória aqui. Conseguimos os três pontos fora de casa. Mais importante. Em cima do Milan. Na casa do Milan. Lá no San Siro. Um placar muito bom aqui para a Roma. Dá uma olhada aí. A igualdade. 53% de pós de bola para a Roma. 47% para o Milan. Quatro chutes para cada lado. Dois certos para cada lado. Ainda bem que um dos meus entrou. Então é isso, rapaziada. Acabou a bateria da câmera. E se liga. Com esse resultado, a gente vai a oito pontos. E assumimos a oitava colocação. O Napoli continua em primeiro com 12, molecada. Mas a gente está perto, né, mano? A gente está perto. Vamos só tomar cuidado para não deixar o Napoli se distanciar. Está aí a foto. Está aí o lance do voleio. Vitória apertada. Mais um golaço do Wander, meu amigo. Impressionante. E aí, rapaziada. Você gostou do episódio de hoje? Eu espero que sim. Não se esqueça de deixar aquele like. Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. E se inscrever no canal se estiver chegando agora. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço do Marshall. Tchau.